Oi gente, aqui fala a Beamer, e bom gente, hoje mais um dia de BGS, nós já estamos aqui no elevador descendo prontas que a gente tá indo na Wicof, gente foi tudo tão rápido que eu nem falei pra vocês, nem mostrou me ajeitando, foi tudo muito rápido, aí agora a gente tá descendo no elevador que a gente vai na Wicof, a gente queria chegar na BGS hoje meio dia, mas provavelmente não vai dar, e agora são 10h e pouco e a gente tá indo na Wicof, 10h22, partiu Wicof pela primeira vez, tá feliz? eu tô, eu tô com fome também gente, chegando aqui na Wicof tá feliz? não, a gente andou tanto, a gente andou tanto que eu tô cansada, a gente errou o caminho, é tudo culpa do meu pai que a gente errou o caminho eu? no GPS agora vamos entrar gente, olha que fofo, uma belinha que graça que fofo que fofo que fofo nossa, você tá botando tá mesmo, bem azul é de pitanha com creme de frutas vermelhas gente, já fizemos nosso vídeo, já chegou e olha que fofo gente, veio uma abelhinha, olha a carinha da minha abelha veio aqui também um negócio de pipaia, morango, sei lá da Carol, gente eu não sei se vocês estão me ouvindo mas eu tô colocando a boca no microfone pra vocês me ouvirem, aí aqui veio um croissant e aqui tem um coraçãozinho, que a Carol pediu vai e compra gente, acabei de comer o salgado agora eu tô comendo assim gente, eu não sei qual eu começo, não sei se eu começo pela vida ou se eu começo pelo coração esse aqui eu não quero comer ou talvez eu experimente, não sei gente, a minha mãe vai partir o meu coração não nossa que lindo, olha a cada um ó ó ó gente, por causa disso eu vou tomar aqui meu milkshake mas minha mãe vai cortar a abelha chora não, ó nossa, tá todo desfocado minha mãe tá cortando a cara da abelha cortou o olho da abelha gente, tadinha da abelha a gente não vai dar pra dividir a abelha vixi, não vai dar pra dividir a abelha mano tá comendo pelo queixo também? tá muito bom e eu não sei porque minha câmera não tá focando aí, focou ó gente o do corte do último a gente rapou a bandeira isso aqui já congelou meu cérebro várias vezes, tá? vai mãe, pode cortar tadinha do cachorro a Carol chegou no homem e falou aquele lá, parece um cachorro quente gente é gente, esse aqui eu acho que eu não vou comer não esse aqui eu não vou comer não porque eu não sei não gosto é de morango, deve ser não bom não gente vinhemos no pão de açúcar agora oi oi gente, tudo bem? eu estou muito feliz com o final e coffee pena que a minha irmã comeu metade do meu coração você comeu metade da minha abelha você tava muito gostoso por sinal recomendo muito legal o nosso milkshake tava muito bom a nossa bebida o meu pai ele tá aqui, moscando o que vai pegar pra mãe? eu não sei eu não sei gente porque minha mãe tá pegando lá olha, boninhos rapidez de chocolate olha como ela vem com a cestinha gente, meu pai curtou as cocas deixa a bacia ali olha isso ó deixa eu levar a cestinha ai que legal oi 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 a gente tá na correria a gente queria ter ido pra BGS mais cedo a gente queria ter ido pra BGS meio dia que como eu já falei pra vocês se eu não me engano no outro vídeo a gente pode entrar com uma hora de antecedência só que já é a segunda vez que a gente tá tentando e não dá certo onde a gente foi na ui coffee né como vocês viram foi muito gostoso lá tal só que atrasou gente, atrasou tudo o nosso nossos planos a gente tá no GPS mano, a A week off é pra lá. A gente foi pra cá. E a gente andou uns 10 minutos pra esse lado aqui. Depois eu abri o Maps, tava tudo pra cá. Gente, que decepção. E era subida, descida, tudo essas coisas. Gente, eu nunca cansei tanto na minha vida. Aí, agora, a gente veio o hotel. A gente tomou um banho, lavou o cabelo. E agora a gente tá se maquiando pra beijar. Você tava aqui me maquiando? Eu falei, Carol, o vlog! Gente, eu tinha esquecido o real, porque a gente tá com tanta pressa aqui. Que eu nem lembrei de vlog. O meu look eu vou mostrar pra vocês já, já, tá? Tô me ajeitando aqui. Já é uma e... Gente, eu acho que é uma e meia. Um vinte, uma e meia. Por aí, a gente quer sair daqui até duas horas. Mas eu acho que vai dar tempo da gente sair até duas horas. A Carol já tá maquiada. Eu já tô acabando de me maquiar, porque hoje eu nem vou inventar de fazer delineado nada. Então é só passar aqui o blush, o contorno, o pó e já é. Tô pronta. Aí a gente vai pra BGS Tênis. Eu vou pôr no carro, eu acho. Porque, tipo, é trinta minutos daqui do nosso hotel. Vinte por aí. Do nosso hotel até a BGS. Então dá tempo de pôr o... O tênis no carro. Mas é isso, gente. A gente... Espero que... Amanhã é sábado. Eu espero que amanhã, pelo menos, a gente consiga ir com uma hora de antecedência. Porque amanhã é o dia que vai estar mais lotado. E vou ser bem sincera pra vocês. Não tô preparada pra tanta lotação. Mas eu sei que amanhã a gente vai encontrar bastante inscrito. Que vários inscritos dizem pra gente que vai lá amanhã. E é isso, Carol. Esqueci de falar alguma coisa? Acho que não. Eu acredito que não também. Vou secar meu cabelo. É, eu... A minha mãe deu uma secada no meu, gente. Só que... Aí eu falei, ai mãe, vai lá se arrumar? Aí... Eita, eu derrubei vocês, desculpa. Eu falei assim pra ela, vai lá se arrumar? Que depois eu... Eu dou uma penteada e vai secando com o tempo. Aí foi isso que ela fez. Então é isso, gente. Quando eu estiver prontinha e a gente estiver indo pra BGS, eu volto com vocês. Gente, tô pronta. Look... Gente, ignora a bagunça, tá? A gente tava se arrumando. Mas, ó, look... Só não coloquei sapato ainda. Vou pôr no carro. Mas é só look, tô pronta. Carol tá no banheiro. E a gente ignora muito essa bagunça. Vou até falar com vocês já assim. Mas, ó, eu gostei do meu look de hoje. Achei que ficou fofo. Eu não sabia o que eu ia usar na parte de baixo. Aí, de última hora, eu roubei essa saia da Carol. Mas tá tudo bem, gente. Gente, vamos descer, Carol. A porta, tem que apertar. Pra onde que nós quero? O zero. Gente, estamos prontas, indo pra BGS. Ai, eu achei muito fofo o look. Sério. Aí eu coloquei umas presilinhas, ó. Pode se hidratar. Achei que ficou bem fofo também, as presilinhas. Eu vou pôr a minha ainda, sai correndo. Gente, facilitamos a vida e eles ficaram pra trás. Olha lá, como eles vêm. Gente, descemos do carrinho. Super divertido o carrinho, tá? Você gostou? Gente, adorei. Eu me senti famosa assim, sabe? Achei incrível. Mas você não é? Só o meu cabelo que não gostou muito. Gente, muito da hora. Agora a gente já vai entrar aqui na BGS, revista, ler a credencial e bora pra mais um dia de evento. Olha elas, todas combinadinhas. A gente já痩icólogo. Olha a que eu tenho aqui. Olha a gente. Olha a gente. Olha que eu tenho aqui. Olha a gente. Olha a gente. Olha a gente. Eu tô meassa assim. Olha. Não? Não, gente, pelo amor de Deus, socorro! Oi, gente! Oi, gente! Encontrou o Jean aqui perdido! Oi, galerinha! Gente, a Natasha aqui também! Oi! A Larissa, vocês já viram? Ninguém liga pra Larissa! A minha mãe tá aqui e meu pai já se jogou no chão! Já se jogou no chão, já já novidou! Foi sem querer! Lá vai eles! Tão treinando a mais um tic-tac! Bom, um, dois, três, e já! Vai, aguenta! Não tem que baixar pra lá! Vai, tá, vai! Parece que eu tô passando isso pra passar! Acabou a gente no fogo de fora, gente! Já deu a humilhação do ano inteiro! Já deu, já! Oi, gente! Olha eu de novo aqui jogando os tamborais! O Jean tá ali, vocês sabem que eu vou aprender! A Carol e a Larissa foi do outro lado! Pera aí que vai começar o jogo! Olha lá como elas vão, gente! A Larissa... A cara da Larissa! A Carol tá sorrindo ainda, ó! Tá vendo? Ela tá vendo, sorrindo! Ô, Larissa! Ela nem ouve, gente! Olha lá, ela respira no fundo! Amiga, você tá bem? Não! Você tá bem? Tô ótima! De novo não, meu amor! Você vai dançar! Eu quero ver dançar! Você vai dançar! Raro! Eu acho que a dança vai sobrar pra mim, gente! Vai, vai! Lá vai! Nossa, era pra você dançar! Nossa, era pra você dançar! Eu vou dançar, mas tem que descer nesse solo! A minha ganhou! A minha ganhou! Tem essa resposta tudo pra ela! Deu vontade! Maravilha! Ganhei! Maravilha! Maravilha! O pai é muito ruim de memória! Ele já podia ter acertado! Aí, pá! Aí... Para de dar resposta! Tadinho! Ele é muito lerno! Ai, do céu! De 10? Não, não sei! 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 Foi ruim, hein, Fih? Foi ruim! Que quera, cara! Gente, encontrei aqui o Lucas! Eu também! Oi! A Mila! E o Moe Boquela! A gente recriou uma foto aqui, gente, que olha, dois anos atrás, hein, só. E o Jean tá aqui, ó, ele paralisado. Amigo? Oi? Oi, gente. Ele tá sempre mongando, é impressionante. Não, ele tá sempre mongando. Gente, sumindo o vlog, porque teve gente que passou mal. Gente, enfim, a Lani passou mal, aí agora ela vai embora. Olha, amiga, vem pro lado bom. Pelo menos você participou da roleta dos Campbell Guys. E ganhei! É, participou do jogo da memória. E amanhã você tá aqui de novo. Nem tirou foto do Luke, né? Não, eu tirei uma lá na frente. Ó, tem aqui também uma foto. Tadinha, gente, ela já tá com cara de acabada. Nossa, eu tô muito fraca, muito, muito fraca. Gente, aí eu tô acompanhando ela até a saída, vai saber se ela cai dura, né? Tô acompanhando ela. Gente, já voltei de lá com a Larissa, não lembro se eu gravei pra vocês. E agora eu acho que a gente vai ir pro shopping, comer. Porque hoje nós só tomamos café da manhã na We Coffee. E eu tô aqui, colada na minha irmã. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Felizas pessoas. Olha o nosso pato! A Lu deu um pato pra gente. Meu pato tem laço. O meu tem uma tiara de gatinho. Muito fofo! Oi, gente. Vinhamos aqui no shopping. Eu falei pra vocês que a gente tava no shopping. Eu acho que eu falei. Aí a gente já pediu nossa comidinha, já chegou. Olha aqui, nosso rango. Gente, a Luli tá aqui também, ela já comeu. Aí aqui ó, minha mãe invejou de mim, pegou o estrogonofe. Meu papai pegou pinça-cavalo. E a Carol já na novidade, né? Gente, a pessoa não pode ver um Milk Mu na frente dela. Carol. Isso, obrigada. Agradeço. Finalizar. Certo. Pandora, 500ml, Bia. Gracioso, 500ml, Carol. Parabéns. Agora paga. É. Então paga. Oi, gente. Ó. Olha, gente. O chão tá tudo manhado, tava chovendo. Eu tô botando em raio. A Bia tentando ligar o negócio aqui pra passar. Mas não vai. Gente, agora não tá chovendo não. Ainda bem, né? Pra gente poder passar. É, tá só chuva escando. Mas tá de boa. É tão diferente. Eu tava gravando o meu, minha câmera tava tudo chovendo. A gente falou que tá tudo limpo. Aí, agora a gente pode passar. Eba! Oi, gente. Eu nem gravei pra vocês. A gente tava lá... Eu tava lá no quarto dos meus pais. A Carol foi pro nosso. Tudo escuro. Aqui tá aceso. Porque é o lugar principal de onde a gente tá ficando. Então aí tem um gerador. Só que não tem gerador pros quartos. Na verdade, deve ter gerador pros quartos. Só que são, tipo, muitos quartos. Então... A gente tá literalmente sem luz. Só que a gente tá sem luz. Só que a gente tá sem luz. Aí eu tô esperando a Carol aqui embaixo. Pra eu ir pro nosso quarto. Tô toda doida pra trocar de roupa, deitar, dormir. Aí os dois elevadores. Tem um no 12 e tem outro que tá descendo. Que eu acho que é a Carol. E ela tá de pijama descendo aqui, gente. E eu tô com água pra levar pra ela também. Um carregador portátil porque tá sem energia. Mas é isso, gente. Gente, a Carol já tem pijama. Eu tô bem maravilhada de pijama, amor. Cadê? Tem que ir por aqui. Nossa, minha câmera tá suja. Gente... Ô, véi. A manhã em todos lados eu tô maquiada. E eu tô assim. Foda que estranha. Eu tô indo pro after com vocês. Fiquei vergonhada. Eu sou até aceitada. Não. Eu tava mal paz. Ela me tirou do meu conforto. Aqui, ó. Só água. Aqui, ó. Geladinha, ó. Trincando. Mano. Não vai, mano. Relaxa. Ela de maquiagem. Eba. Gente, ela não tomou banho. Deixa de tomar banho. Eu também não vou tomar, então. Não julgo. Não, desiste de tomar banho. Você deixou o saco. Eu não vou tomar banho. Não. Eu tenho umas quatro. Não. Eu não vou tomar banho. Gente, deixa eu contar uma situação pra vocês. Tá tudo escuro, né? Mas vocês estão me vendo. Eu espero. Gente, tem alguém falando aqui no corredor. Tá achando que tá na casa dele? Hein? O que eu tô gravando? Eu tô gravando. Eu pro meu vlog. Que escuro. Ai, ai. Eu tô falando desse povo gritando aqui no corredor. Olha lá. Ai, povo sem educação. Nossa. Os outros querendo aqui dormir. E eles falando. Gente. Para de gritar. Pioca. Gente. E a Carol. Que foi descendo. Vocês viram? A hora que ela tava no elevador. Eu tava gravando pra vocês. Mas eu não sei se ela colocou essa parte. Ela foi colocar essa parte pra vocês. Mas a Carol, ela foi. Eu tô vindo mais perto dela porque ela tá com luz. A Carol, ela foi descendo no elevador. Entrou uma mulher com ela. Bonitona. Toda fantasiada. Ela tá indo pra uma festa de Halloween assim. Ela é famosa. É uma mulher famosa. E a Carol de pijaminha. Baixinha. No cantinho do elevador. Gente. Foi até engraçado. A Carol toda humilde. De pijaminha. No cantinho do elevador. Com a carinha assim ó. E a mulher toda bonitona saindo. Gente. Na hora que abriu o elevador. Eu vi a mulher. Eu fiquei até assim atrás da câmera. E a Carol lá. Toda encolhidinha. Gente. A Carol. Tomara que eu não encontre ninguém. Ela foi e encontrou uma mulher famosa. Vocês acreditam nisso? Gente. Ela tá rindo que vai uma meia hora disso. Gente. Coitada né. Da minha irmã. Ai gente. Eu nem sabia quem era. Mas ela conhecia. Eu falei assim. Se você tivesse me falado antes. Eu tinha ido atrás dela e pedido uma foto. Né. Mas. Não. Ela tava bonita. Eu ainda tava de roupa do BGS. Tudo. Ela tá lá no evento da Sephora. E a gente tá aqui. Sem energia. No nosso hotel. Gente. Continuamos sem energia. Eu já estou indo dormir. Eu espero que amanhã a energia tenha voltado. Porque nossa gente. Ficar sem energia é horrível. Horrível. Pelo menos a internet tá funcionando. Mas. Sem luz. Tem que ficar andando com flash. Mas é isso gente. Amanhã tem mais um dia de BGS. Então. Beijo e até o próximo vlog. . Não. 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 Não.